O fundo imobiliário pagando quase 11% ao ano de dividend yield, o juro 11 chama a atenção, chama muita atenção no formato que trabalha, no jeito que trabalha e no dividendo que entrega. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Colombo e hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre o fundo imobiliário e hoje sobre o juro 11. O grande detalhe é que esse fundo não é um fundo imobiliário. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui, né? Muita gente está com as ideias aí bagunçadas sobre os tipos de fundos que surgiram nos últimos anos. O juro 11, na verdade, é um fundo infra, fundo de investimento infra, né? Eu vou trazer alguns detalhes, algumas informações e até sobre como isso funciona, mas eu até já comecei esse vídeo falando sobre fundo imobiliário e talvez até o título desse vídeo também fale isso, exatamente porque muita gente acha que o juro 11 é um fundo imobiliário, assim como vários outros fundos de infra e fundo agro, fiagro, que surgiram nos últimos anos. Existem grandes diferenças entre eles e é importante vocês estarem atentos porque eles trabalham e operam de forma totalmente diferente e os riscos atrelados a eles também são totalmente diferentes. O juro 11, como eu falei aqui, ele é um fim infra. Se a gente colocar no Google aí, juro 11, e cair no site da Esparta, que é a gestora desse fundo, já está ali, né? Juro 11, Esparta Infra. O Esparta Infra é um fundo de renda fixa que investe seus recursos preponderantemente em debêntures de empresas no setor de infraestrutura. Conforme definido na Lei 12.431, está disponível para investidores em geral. Então esse é o primeiro detalhe. O FII Infra investe em debêntures de empresas no setor de infraestrutura, né? E também está aqui que ele é um fundo de renda fixa. Nós sabemos que, assim como um fundo imobiliário de papel, esse caso aqui, ele investe em renda fixa, mas ele é renda variável. Então sempre fiquem atentos a isso, né? Vai ter a variação de cota normalmente porque ele é um fundo que é renda variável, porém investindo em renda fixa. Eu não sei se ficou confuso, mas vamos lá. Quando você compra o juro 11, o juro 11 vai ter oscilação. Dentro do juro 11, então, ele investe em renda fixa. Então por isso que eles colocam aqui que é um fundo de renda fixa. Não quer dizer que é um fundo que você pode investir como sendo de renda fixa na sua carteira, porque vai haver oscilação das cotas. Entre algumas das características aí de um FII Infra, né? Que a gente pode usar aqui, isenção total de imposto de renda para rendimento e ganho de capital para a pessoa física. Essa é uma das coisas mais atrativas no caso do FII Infra, tá? Porque diferente de um fundo imobiliário que você paga imposto quando você tem lucro no ganho de capital, né? Na valorização das cotas, num FII Infra não. Então se você compra a 100 e vende a 110, você é isento de imposto de renda. Tanto no rendimento quanto no ganho de capital. Isso somente para o FII Infra, tá? O fundo imobiliário não tem isso e se você já investe um pouquinho, você já sabe disso. Retorno atrelado à inflação. Meta de retorno de 1,5 a 2,5 acima do Tesouro IPCA equivalente. Nesse caso aqui, é para o juro especificamente. A gestora colocou que é de 1,5 a 2,5 acima do Tesouro IPCA. A questão é, provavelmente, nós veremos esses fundos Infra, esses FII Infra, obedecerem muito mais o retorno em cima da inflação. Exatamente porque eles terão ali as negociações internas, venda e investimento das debêntures. Porém, uma debênture é uma renda fixa mais tranquila, com maior liquidez. E existe ali uma perenidade um pouco maior. Então, muito provavelmente, a gente vai ver eles obedecerem muito mais a inflação do que os próprios fundos imobiliários de papel. Distribuição de rendimento, então, assim, perspectiva de distribuição de rendimento mensal. O rendimento desses fundos funciona igual nos fundos imobiliários, tá? Então, é natural que a gente vá ver ali esses fundos pagando mensalmente. Talvez nesse começo até mês pagando, mês não, mas a tendência é que isso aconteça. E fácil de investir pelo Home Broker, tá? Cotas negociadas na B3 com código Juro11. Então, do mesmo jeito que você investe em fundos imobiliários, você consegue investir nesses FII Infra. Os FII Infra, eles investem majoritariamente em debêntures. Debêntures são dívidas, né? São dívidas ali de empresas privadas. Então, as empresas geram as debêntures e os investidores colocam dinheiro e recebem uma taxa. Existe um risco aqui que tem que ficar atento, né? Um risco até maior do que o próprio CRI. Exatamente porque nem todo debênture tem garantia. Num CRI, quando existe o CRI, também alguns CRIs não têm garantia, mas a grande maioria dos CRIs que nós temos hoje nos fundos de papel tem a garantia do próprio imóvel. Na debênture, não. Então, o próprio gestor, nesse caso aqui, vai ter que ficar ligado, atento, né? Se aquela debênture está indo bem, se não está, para sair antes, para vender, para desinvestir. Então, ele tem essa maleabilidade de fazer essa negociação. As debêntures, você mesmo consegue investir. Então, se você procurar a sua corretora, você consegue investir em debêntures diretamente. O fato de estar colocando isso na mão do gestor é exatamente para que ele faça esse trabalho para você. Esse trabalho de acompanhamento e saber se aquela debênture está indo bem ou não é um trabalho que você deveria fazer. E uma outra coisa que a gente pode ver é que o que diferencia, para você conhecer quando é um fundo imobiliário realmente, ou é um FINFRA, geralmente são essas siglas, essas coisas que dificultam um pouco. Por exemplo, isso aqui está no relatório do Juro 11, Juro 11, Esparta, Infra, FIC, FI Infra. O FI Infra do final já diz que é um FI Infra, que não é um FII imobiliário, senão estaria FII, FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Nesse caso aqui, Fundo de Investimento Infra. Quando tem esse FIC aqui, quer dizer que é um fundo de investimento em cotas. Então, é exatamente como funciona, você consegue negociar as cotas. O Esparta e Infra é o nome dado pela gestora para esse fundo. Então, assim, às vezes é mais difícil para quem é mais novo entender quando é o FII Infra ou não, mas é importante que você saiba aquilo que você está investindo, porque as regras são diferentes e os riscos são diferentes. Para mim, Rodrigo, ainda FII Infra e FIAgro, que é diferente de Fundo Imobiliário Agro, tem risco mais elevado do que todos os fundos imobiliários que nós temos, exatamente pela falta de histórico. Para mim, histórico sempre foi muito importante. Então, deixar o tempo passar para entender como esses fundos vão trabalhar, para mim, é crucial. Então, é isso. Espero ter ajudado você. Muito cuidado nesses fundos mais novos para você saber se é um FII Infra, se é um fundo de investimento imobiliário ou se é um FIAgro, porque eles trabalham de forma diferente e os riscos são também diferentes. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal. Antes de ver os próximos vídeos, um abração. Até mais. Tchau, tchau.